Como você falou do arquétipo do cristianismo, isso aqui deve ser os 40 dias no deserto, é o deserto. Então esses 40 dias, para mim, também é um arquétipo não de uma quantidade de dias, mas sim de uma quantidade de décadas mínima necessária para chegar nesse ponto em que a gente se encontra. Você pode ver, quem está com 20, 30 anos, não alcança isso, você deve estar com uns 40 anos de idade. Então, para mim, é isso, também é um arquétipo apontando, olha, o indivíduo que for sério, quando chegar nisso aqui, ele vai se deparar com um imenso deserto do real. Exatamente isso, cara, eu acho que toda essa literatura cristã, eles não são uma história, são arquétipos, são vivências desses períodos que as pessoas passam, que passaram, que é isso que a gente está vivendo agora, que poucos chegam aqui e sustentam. Tem muitos que voltam para trás, igual o Cypher, o Matrix. Pô, cara, não vou viver nessa vida medíocre não, vou viver para lá, eu quero comer bife, eu quero ter relação sexual, eu quero me sentir vivo, nem que seja com um falso senso de ilusão, mas eu quero sentir aquilo de novo, isso aqui não é vida. Resumidamente, presos em si mesmos e incompreendidos pelos que estão à sua volta. Essa é a nossa prisão diária, dia após dia. Isso aqui que estamos vivendo é o famoso nadar, nadar e morrer na praia. Nadamos em todos os mares, sensorial, material, espiritual, místico. Estamos aqui mortos nas margens do vazio, essa é a verdade. Nós ainda não estamos mortos, não, psicologicamente. Ainda não. Precisa ocorrer essa morte psicológica nesse vazio. Só essa morte psicológica pode acabar com esse vazio. Acabar com essa estrutura. Porque o vazio é resultado da própria estrutura, né? É, estrutura compartilhada. Então, enquanto tiver essa morte, a gente vai continuar aí, nós estamos agonizando. Agonizando. Estamos mortos-vivos, né? Mais mortos do que vivos, né? Literalmente falamos, zumbis, né? São os defuntos qualificados, né? Quando nós começamos esse trabalho na internet, eu usava muito a expressão, quando chegava um conflade que nem você, eu falava pra Deca assim, olha aí, ó. Chegou um defunto bom aí, ó. Um defunto bom, esse defunto promete. Tá lá nos primeiros áudios. Que é bem isso, a gente já tinha essa percepção, né, cara? Que tem que estar, ah, meu, morrendo pra tudo que tá aí. No falso dessa sociedade, né, cara? Senão não vai, não vai ter conhecimento do real, cara. Tava a expressão, né, quando tava na igreja, né? O crente raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo, né? Não adianta ficar com um pé, né? Lá dentro e outro fora, né, cara? Você vai morrendo pras coisas aí, pra ver se nasce algo novo. Ou senão você vai ficar brincando, né, circundando aí, rodando em círculo. Mas a igreja não é uma criação da sociedade? Então os dois pés estão no mundo aí, velho. Sim, sim. Os dois pés estão no mundo, porque a criação é mental, é conceitual, né, cara? É mais uma criação do que tá à sua volta aí. Apesar que tudo que a gente tem vivido até agora, né, cara? Fora o vislumbre, né, do estado condicionado que disse que a gente viveu isso aí, fora isso aí, cara, tudo a criação da sociedade, tudo a criação de uma mente, tudo a criação de uma terceira, tudo veio de segunda mão, cara. Tudo. A única coisa genuína que vivemos aí foi esse vislumbre que a gente tivemos aí, né? Porque não foi causado, cara, não veio de fora, não foi premeditado, não foi calculado. Tá? É algo desconhecido, né? Eu fico me perguntando, né, cara? Será que muitos desses aí se estabilizaram nesse estado aí? Porque o negócio é rápido demais, né, cara? Até aqui na nossa experiência, né, que a gente vem compartilhando, que eu vejo que é tanto a minha como a sua, como da DECA, o que a gente buscou aí só serviu pra esclarecer um pouquinho do que é essa estrutura, do funcionamento dessa estrutura. E todo o sistema aí que prometia quebrar o egocentrismo, essa estrutura, né? Tudo que nós provamos e testamos em todas as áreas possíveis e imagináveis se mostrou inútil e altamente condicionante. Mas nós sabemos por experiência própria que existe saída do conflito, porque nós já vivemos um conflito muito grande num determinado momento da nossa vida e essa possibilidade de sair do conflito instantaneamente com uma lucidez, com uma clareza, com um senso de integração muito grande, ainda que momentaneamente, no vislumbre do estado incondicionado de ser. num período em que nós nem sabíamos dessa possibilidade, desse estado incondicionado como uma realidade. Então nós sabemos que tem a possibilidade disso, mas nós não temos nenhuma bússola, não tem mapa pra isso, não tem grupo, não tem escola que leva pra isso. Todos prometeram, mas não apresentam isso. E nós sabemos que essa experiência do vislumbre, ela ocorreu num momento, vamos dizer assim, de um pré-colapso da estrutura. Ela colapsou só ali, momentaneamente, mas ela voltou, por falta de maturidade nossa, talvez. Então nós só temos essa informação por experiência, é o que nós temos. Pra mim já é alguma coisa, já é uma bússola que, pelo menos pra mim aqui, tá impedindo a loucura, né, ou algo muito mais grave, né, Lair? Exatamente, já é uma luz no fim do túnel, né? Então é uma coisa que não tem, é impossível, não, é possível. Só não sabemos como, né? Já é, a gente já tem uma referência. Aí eu te pergunto, será possível, ou estabilizar, se estabilizar, se estabilizar, andar de ser, cara, será que é possível permanecer assim, ou a gente vai ficar vivendo de doses homeopáticas esse vislumbre aí? Eu creio que não seja por falta de maturidade nossa que ela não se estabilizou, porque não tivemos como ter causado esse estado e também não tivemos como segurá-lo, né? Então eu acho que esse estado, ele se estabiliza por si só, cara. Acho que não está no nosso controle, acontece. Quando eu falo por falta de maturidade, é que no período que ocorreu essa experiência, nós não sabíamos nada sobre condicionamentos, nós não sabíamos nada sobre esse estado incondicionado de ser, essa bem-aventurança, que não tem como a gente traduzir em palavras. Nós não sabíamos nada disso, muito menos da carga de condicionamentos que nós tínhamos. Então esses condicionamentos, quando aquilo passou, era o que a gente conhecia, eram os condicionamentos. E aí ficou, que nem você colocou lá, um pé no condicionamento e um pé na busca da repetição desse estado, né? Hoje eu vejo que existe uma maturidade, uma base, uma compreensão de todo o mecanismo. Então eu não sei o que seria, mesmo que fosse nos apresentado outra vivência momentânea do estado incondicionado do ser. Com certeza isso traria muito mais clareza, maior percepção de tudo. Quem sabe, eu poderia mudar a nossa moda até de relacionar com tudo que é. São conjecturas, mas é um fato que toda vez que ocorre isso, há um acréscimo de lucidez, um acréscimo na capacidade de perceber o que está ocorrendo em nós e no meio que nos circunda. Isso é inegável. Exatamente, cada vez que isso ocorre, a gente subimos um degrauzinho, pode-se dizer, se aproximando mais um pouco dessa estabilização. Eu acho que a nossa visão, nossa percepção, ela aumenta cada vez mais. Mas vamos deixando o velho para trás, vamos se desvinculando de bastante coisas, vamos percebendo mais coisas que não percebemos, vai ampliando a lucidez aí, como se diz. Porque já sabemos que não é pelo esforço, não é pelo esforço, não é pela vontade, não é pelo caminho, pela prática. Mas esse dia após dia aí, acho que vai dando a possibilidade, acho que vai preparando o terreno, pode-se dizer assim. Porque acho que isso vem a acontecer, a gente está adubando a terra, mesmo no sofrimento, no vazio, acho que está servindo de adubo, de terreno. Tem aquele arquétipo dos cristões também, uma passagem que fala, não tem como deitar mil novos e óbvios velhos, não tem como, né? Usando esse arquétipo aí, é o que eu quero dizer que não havia uma maturidade ainda. Estava muito cheio dos velhos condicionamentos. Já houve todo um processo até aqui de descondicionar, inclusive o descondicionamento da própria busca espiritual. Então, quem sabe possa agora isso se intensificar, ou se não estabilizar, ficar como ocorreu no caso de Cristina Murchi, que era uma coisa que ia e vinha toda hora, ia e vinha toda hora. É, agora o terreno está limpo, né? Está limpo de crença, limpo de conceitos, limpo de práticas, limpo de conjecturas, né? Agora o terreno está limpo, né? Agora a possibilidade, agora posso ter a possibilidade de germinar alguma coisa nova aí, né, cara? Uma semente nova possa nascer, né? Talvez seja isso a simbologia daquele arquétipo dos cristãos que promete pela segunda vinda do Cristo Salvador. Veja a palavra Salvador. Cristo, luz, né? A lucidez daquele estado. A segunda vinda, no momento em que o solo já está preparado para uma maior absorção desse estado. E aí Até a próxima!